Oi gente, tá começando mais um vídeo por aqui, estou começando esse vídeo com aquele meme Início de um sonho, verso, deu tudo errado Eu tava em casa meio desanimada, eu falei, ah, vou tirar esse horário de almoço pra dar um passeio de bicicleta Mas sério, tá tão quente, tá um calor tão grande que eu já estou voltando pra casa Vou começar esse vlog por aqui, ó, porque a bicicleta do meu pai, porque a bicicleta da minha mãe também não tava aqui É que eu gosto de andar porque tem uma cestinha e eu boto o celular e tal E ela não tava aqui, tava lá na mansão, aí eu falei, gente, tá dando tudo errado Aí agora eu vim aqui, o sol tá tipo, ai, muito forte, muito forte A sorte agora começou a dentar, aí eu dei uma paradinha aqui um pouquinho, meio que numa sombra Que nem existe muito, né, mas ok Começamos esse vlog com esse meme E sim, gente, minha máscara tá com esse friado aqui solto Mas dá pra usar, olha Eu vou tentar costurar, minha mãe vai tentar costurar Enfim, gente, se inscreve no canal, já deixa um like nesse vídeo que você gosta de vlog do dia a dia E é isso, comenta aí se na sua cidade tá calor ou está frio Eu acho que tá calor, né, gente? Porque pelo menos aqui no Rio de Janeiro o negócio tá bem intenso Olha, tá ventando agora, graças a Deus Mas eu já tô voltando, gente, não deu Como eu disse, deu tudo errado Coloquei aqui minha máscara de molho Aí olha só, é isso aqui que aconteceu Essa parte aqui da costura soltou Eu gosto dessa máscara pra andar de bicicleta Que ela tem essa redinha aqui Mas a minha mãe vai costurá-la E mesmo sem isso aqui, ela fica bem presinha no rosto Por isso que dá pra usar Mas isso aqui tá indo pro meu olho Aí não tá ficando muito legal Sentei aqui por dois segundos só pra beber uma água de coco Fiquei, cara, não Que ideia foi essa? Horário de almoço, Rio de Janeiro Janeiro, tá? Tendo as bicicletas para esfriar a cabeça Onde isso ia funcionar? Não, olha só Olha só, gente Olha como tá isso aqui Vocês não tem noção Aí meu pai pegou o coco da mansão ontem Gente, eu amo a água de coco muito, muito, muito Olha aqui a quantidade de coco que meu pai pegou isso da mansão ontem Fora que ele já abriu alguns, tá? Ó, tem mais aqui Sério Ah, não, isso aqui são os abertos, ó E agora a gente tá se deliciando Tá muito doce Sério, maravilhoso A gente fica brincando que qualquer dia a gente vai pegar esses cocos e vai lá pra praia vender Porque, sério, coco na praia é uma coisa cara Não sei se vocês já repararam Acho que na época era R$6, R$8, só um ano atrás Então a gente fala assim Pô, se a gente vender esses cocos todos Por R$8, por R$6, por R$5 Que seja por R$5, a gente vai ter o lucro inteiro A gente brinca com isso desde quando Desde a mansão, assim Desde que a mansão existe A gente sempre fica brincando assim Aí a gente fala Caraca, não venda coco Porque também, o que que acontece? A gente tira muito coco E a gente tem que consumir logo Pra ele não estragar, né? Alguns deles, pelo menos A gente fala Caraca, se a gente vendesse isso A gente fica brincando assim Ai, meu Deus Eu sou o animal mais lindo do mundo Pepinho Cadê o bebê? Cadê o bebezinho? Pepinho tá com alergia, gente Olha, tá com alergia, né? Pepinho Mas já tomou remédio Né, meu bebecinho Vai ficar bom Dá oi pra galera, Pepo Oi, gente Tô aqui descansando Pra brincar depois Sim, vocês estão dentro do meu armário Por um motivo muito especial Cara, eu falei Que eu ia arrumar Alguns armários aqui de casa Que eu não Ai, que susto Que eu não usava muito Os armários que eu não usava muito Aí a galera do Instagram Tá lá me cobrando, gente Tá falando O Stephanie, grava você Organizando os armários Que você não usa muito Gente, eu vou gravar Só que Esse armário aqui Que vocês estão dentro No caso É o armário que eu mais uso E tá uma zona Não tem como parar E organizar os outros Se esse daqui não tá usável Entendeu? Então eu falei Não, eu vou ter que organizar Primeiro esse Tipo assim Não vou organizar Só vou tirar essa bagunça Que tá aqui na frente Porque quando a gente vai na mansão Quando a gente grava e tudo Ficam umas roupas que estão limpas, né? Que a gente só trocou pra gravar E eu taco tudo aqui É, taco 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 Piquinho Olha isso Porque a gente faz vídeo de piscina Aí agora tá limpo Eu vou e taco Enfim, gente Aí é isso Eu Eu vou organizar esse aqui primeiro Vou organizar esse aqui antes Porque Não tá rolando Eu não vou parar pra organizar O que tem ali no canto Que tem umas coisas super legais Que eu queria mostrar pra vocês Antes desse aqui Não vai rolar E se você me cobrou lá no Instagram Você está certa Eu falei que eu ia organizar Mas ainda não organizei Eu também acho que não vai ser essa semana Que eu vou organizar, não Se der Até fica de olho nos vlogs Que eu vou organizar Mas eu acho que essa semana Não vai rolar Vamos ver, né? Temos aqui short jeans Gente, eu tenho esse short jeans Há tanto tempo Há muitos anos Acho que mais de 10 anos Que eu tenho esse short Sério Eu acho ele lindo Porque ele tem essas costuras Aqui, esse tecido dentro do bolso Eu achei lindo Quando eu comprei ele Eu achei muito lindo E foi caro na época Assim, pra época Foi caro Mas aí eu tenho um xodó por ele Essas blusinhas aqui Eu usei pra levar pra mansão Acabou que eu usei só uma vez Tava na mochila Há um século Entendeu? Tava um século na mochila Essa blusa aqui Eu vou pedir pra minha mãe costurar Porque rasgou Gente, eu acho que ela já costurou Isso rasgou Abriu de novo? Sei lá Vou botar pra ela costurar Por favor Mamãezinha Assim, gente Ó, cadastro Uma short Essa bagunça Máscara limpa Que nem era pra estar aqui Era pra estar na minha gaveta Lívia No saquinho Me contem se vocês gostam De arrumar armário, gente Tem gente que ama organização, né? Eu queria ser essa pessoa Eu só sou organizada Com as minhas tarefas Vocês sabem, né? Aquelas coisas do planner e tal Eu sou apaixonada por planner E por listas Mas organizar, não Enfim Me conta se você é o mais biquíni Tô fazendo tanto biquíni aqui Eu usei E esqueci de guardar Ah, eu também amo essa blusinha Eu usei há pouco tempo Ela tava guardada aqui, né? Acho que eu fui no médico E aí eu usei essa daqui Eu gosto porque ela é fresquinha Foi super barata Ela tem esse detalhe Desse babado aqui Tô muito barata essa blusa E eu amo também Porque não precisa passar Eu amo coisa que não precisa passar, gente Tudo que tem que passar no armário Eu não passo Aí se eu quiser usar Aí eu passo, entendeu? Se for uma exceção Eu já compro pensando que eu não vou passar Outra coisa que eu gosto muito também É lastex É lastex que fala? Esse tecido aqui que tem elástico Que aí você coloca E é fresquinho, é maravilhoso Eu queria comprar mais Pra esse verão Mas não encontrei um lugar legal O lugar que eu comprei alguns Não tá vendendo mais Aí fiquei triste Enfim, gente Vou parar de falar com vocês De organizar Daqui a pouco eu volto Prontinho Já organizei Olha aqui Tava cheio de roupa Sai tacando, sabe? Eu já organizei Deixei isso aqui Que é pra eu lembrar De dar pra eu costurar aqui Isso aqui, gente Onde eu boto minhas meias Eu gosto de colocar aqui É de tecido isso aqui Como se fosse um pote De tecido Enfim, não sei o nome disso Mas é muito legal Eu amo Já pendurei shorts Que estavam jogados Isso aqui tá meio louco, né? Mas ok A arrumação de hoje Desse armário está Ok Depois eu volto E depois eu volto Pra organizar os outros Prometo Eu falei Depois eu volto Pra arrumar os outros Gente, depois eu falei E quis dizer em outros vídeos Eu quis falar em outra semana Entendeu? Não, não é hoje Não é nesse vlog Não me cobre Abri aqui a geladeira E lembrei Que olha só A cerola Que minha mãe também pegou Lá na mansão E aqui tem Jamelão Olha a quantidade Que ela pegou lá na mansão também Gente, a gente tem que abrir É morte frit, gente Coco Acerola E jamelão Que isso, cara? Sentei aqui pra trabalhar um pouco Aí eu recebi um e-mail Falando de uma compra Que eu fiz há mó tempão E não tive retorno, galera Eu não sei o que eu faço Não sei se eu cancelo Era pra eles me entregarem Em sete dias Eu acreditei Já passou muito tempo Sete dias E aí eu entrei em contato com eles Aí eles falaram que tiveram problemas Eu falei, não, beleza Eu vou esperar Só que agora Eu recebo um e-mail Eu crente que era o quê? Um e-mail falando Olha, você vai receber o seu produto Ou o seu produto saiu pra entrega Não É tipo assim O seu produto está em separação Só que já passou muito tempo do prazo Não sei se eu cancelo ou não Mas vamos falar de comprinhas bem-sucedidas, gente Eu mostrei em outro vlog Essa pastinha aqui, ó Tá vendo? Na verdade, eu esqueci de falar Que eu comprei várias Por quê, gente? Por quê? Eu queria muito organizar uns documentos aqui em casa E eu tinha uma pastinha dessa que eu amava muito Eu já era, tipo, muito apaixonada por ela Eu só tinha uma Pra todo lugar que eu ia eu levava ela Com as folhinhas, com o documento que eu tinha que levar Até que um dia meu pai pegou emprestada Pra levar um documento pro meu avô E a pastinha sumiu Aí eu perdi Eu fiquei super triste Eu falei, poxa, eu queria tanto outra pastinha Enfim, passou Veio pandemia A gente parou de sair E não fazia nenhum mais sentido, né? Só que aí eu tinha que organizar algumas coisas aqui em casa Alguns documentos Papel Tipo, documento importante, mas que é em papel, sabe? E aí eu falei Cara, eu preciso de pastinhas daquele estilo Não estava encontrando Até que encontrei E sério, gente Eu comprei cinco delas Paguei Olha isso Apenas R$4,60 Fiquei muito feliz Mas eu fiquei mais feliz ainda Porque elas Ficou da cor do meu revisteiro Olha só Acho que tá tudo organizado da mesma cor Sério Fiquei muito feliz Muito felizmente E também tenho essa outra comprinha aqui De organização e papelaria Que é uma pasta catálogo Eu gosto muito desse tipo de pasta Pra organizar coisas de estudo, principalmente Eu não gostei muito dela Porque ela é transparente aqui na frente Vai ficar meio que uma zona Quando eu começar a colocar As minhas mapas mentais aqui dentro Mas eu queria que ela fosse Tipo, tivesse uma cor, sabe? Eu tenho uma que é assim Que é maravilhosa Eu gosto muito E essa aqui foi R$5,90 Essas foram as minhas comprinhas aleatórias E muito úteis Que eu comprei há pouco tempo Na verdade eu não comprei há pouco tempo Eu comprei já faz mó tempão Só que como a gente Tá deixando em quarentena algumas coisas Tipo, não dá pra lavar a pasta Tipo, poderia jogar algo Mas eu falei Ah não, vou deixar um tempo aqui num canto Depois eu uso Aí eu deixei lá e esqueci de mostrar Mostrei esse outro vlog Porque eu tava organizando Mas eu não mostrei como comprinhas Enfim, essas foram as minhas comprinhas aleatórias E gente, eu acabei de receber uma ligação do Rebo Ele falou que tá super enrolado Não sabe se vai dar pra gravar comigo amanhã Então eu vou terminar esse vlog aqui agora Porque eu vou dar prioridade pra esse vídeo com ele É um vídeo de perguntas e respostas Que eu queria muito gravar com ele E ele tá super enrolado esse mês Esse mês o próximo Rebo Vai ficar super enrolado Por questões de trabalho Então provavelmente ele vai aparecer menos aqui Então eu queria gravar esse vídeo logo Então eu vou terminar esse vlog Pra ver se eu consigo adiantar isso Ou não Então se esse vídeo de perguntas e respostas com o Rebo Não for ao ar essa semana É porque eu não consegui gravar, né gente E vou terminar esse vídeo por aqui Já são quase 6 horas da tarde Então assim Vocês acompanharam no dia, né Praticamente uma rotina de um dia loucão Enfim, vocês acompanharam aí a minha rotina Na verdade minha rotina É um dia louco Um dia louco Que eu tentei aproveitar o almoço Pra fazer um passeio de bicicleta Não deu certo Mas enfim, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de clicar em gostei Se inscreve no canal Um beijo E até mais Tchau E até mais Tchau